MAPO PREFERIDO DO CORINGA MAPO PREFERIDO DO CORINGA MAPO PREFERIDO DO CORINGA Ah, mas esse mapa aqui eu declaro GG Ah, não, esse aqui é zoeiro, hein Esse aqui eu vou segurar a trampa Na moral, eu desisto jogar esse mapa Fazer o rush da banana australiana Fazer o rush da banana australiana É o famoso Fazer o uso da morte aqui É o famoso rush da banana australiana O bananinha ta off O bananinha ta com a mala Ih, o bananinha trolando Ah, véi, é foda Aí, bananinha Assim vai o sonho do diamante Assim vai o sonho do platina É mentira Bananinha trolando, bananinha não Bananinha não, bananinha não Ó, apavorou, pegou o personagem pra qualquer um Apavorou, apavorou Eu só peço A consideração em geral aqui Eu preciso fazer uma pergunta Quem confia no rush da banana australiana digita um Pera aí Precisamos encontrar um Eita cruzão 50 e 50 O cara pensa que ele é DOS, para de digitar aí É Ó, vou deixar os cara em choque DOS Poxa 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 O cara pulou radical aqui, hein Ó, DDOF Ó, DDOF O cara faz isso no point blank, rapaz O cara até sai da sala Tem que ir embora Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Faltam 5 segundos Que vamo hein, garoto Me deixa em diamante hoje, pelo menos um dia Vai ter um cara aqui, você quer ver? Ai, que milagre. Foi avistado, tem câmera da volta. Ah não, mano. Para de jogar a câmera aqui fora, velho. Ai, só falta atrar a hardai e quebrar todas as janelas. Ai, nossa, tem uma janela aberta aqui, velho. Eu acho que vou morrer. Boa, moleque. Belo SWAT. Valeu, valeu. É um apoio moral, mano. A radicalização. Ah, to aqui fora, to aqui fora. Atirando granada de BM. Caralho, ta pinicando. Eu vou cair aqui e vocês me revive, tá? Me revive aqui. Vai, peraí que peguei o Jäger aqui. Calma que to indo ai. Nossa, ta lá do outro lado. Fudeu. Relaxa, dá pena. Vocês acharam uma bomba. Ô filho, não vai roxar aqui não. Ai sim. Olha, ta vendo? Nossa, onde eu to, mano? Como é que chega ai, não sei? Manjonei. Ai. Tava com 5 de vida. Banana, não. Banana, não. Banana, não. Banana. Ta em posição fetal ali, velho. Sangue. Olha. Tem um cara roxando aqui pra fora. Tem um cara roxando aqui pra fora. Ele roxar ai. Carregando munição. Tô usando sim. Provação em uma voltura. Olha esse drone, viado. To em choque. Banana, não. Banana, não. Banana. O cara é fora, velho. Caralho, to pinicando. Lindo bomb. Barra teaser, barra teaser. Tá todo mundo dentro bomb, eu acho. Eu vi o Bandit. Bandit. Meu nome é Bandit. Ó, cuidado ai, fica a porta ai. Vamos fazer a play, mano. Tem dois lá. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador não está mais sob sua guarda. Você derrubou o desativador. Tem drone no trabalho. Tem drone do Echo. Tem drone do Echo, velho. Tem drone do Echo, velho. Drone do Echo em algum lugar. O desativador foi recuperado. Ele não vai deixar ninguém plantar, mano. Ele não vai deixar ninguém plantar, mano. Ah, eu vou plantar loucado. Cadê o desativador? Ah, tá ai. Tem smoke de termite. Pera ai, ó. Tá aqui, ó. O Hulk tá voando. O Hulk tá aqui, ó. Marquei. O Bennett tá aqui também. Peguei o... Não, peguei o doer não. Peguei o doer. Nossa senhora. Esses caras aqui. Meu Deus, melhor que o Pip. Eu quero B night. Segura o recuo. Regrou recuo. O Pip foi mesmo? Foi o que? Joga... Tá jogando competitivo. Tá louco. Tá louco, velho. A gente falou isso aí. Nós falo que ele é pro Playpa, ele não ficar chateado, né cara. Quando ele fica negativo Pô, mas que merda isso aí de recruta, velho? Ih, ba... Ô, 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 bananinha Que bola, mano Os caras estão doentes Fala, banana Ah, não, velho O recruta vai de recruta, eu ia falar Ô, regra do recruta, hein, Jássimo O bananinha usa droga, Zé O cara foi de recruta por boas Vai, bananinha, você usa cax? Vou matar, vou matar, vou matar Ah, que isso Pô, pra que matar o cara, Valkyria? Meu Deus, velho, fica dando TK, mano Ah, não, o Coringa tá falando de novo Ô, Coringão, não fui eu, não fui eu, Coringão Vai, Valkyria, vai, Valkyria Para, velho Ah, não, vou ter que ter matado Foi, foi Andrana, foi Andrana Ah, tá, foi mal, então tá Mais um, mais um, mais um Ah, tá, foi mal, então Meu Deus, para, mano Meu Deus, velho Aí, agora é drone Paz, a gente tem que... Drone aqui, drone aqui, homem Mal, mal Você tem que fazer um down Ô, reforça aqui Aí, como é que o cara quer que eu segura o Dermide, filho? Que é isso, que é isso? What the fuck? Foi mal, minha capivara aqui Foi mal, minha capivara aqui Capivara aqui Capivara, velho Vocês deixaram sem reforço, bagulho aqui, irmão Nossa, o Bananinha é muito louco, velho Bananinha tá radical, filho Não tá bom O Elipo Bananinha tem moral Nossa, os caras... Ô, sério, os caras destruíram todas as câmeras Tão, né? Agora eles vão jogar Vão jogar sério agora Ó, pro player, velho Tô falando Os inimigos acharam uma bomba Protejam-na Até agora não tem que ter visto o canal do Jesus Ah? Ó, tem mais, tem mais Tem mais colocando Dispositivo a postos Eu acho que ele se fudeu Ou não? Agora só tem dois full life Pô, tá ligado que tá aberta Que é a paredinha aqui, né? Opa, pega Ai, esses fatos queimam Ah, aqui, aqui na janela, aqui na janela Merda Na janela, tô tudo entrando pelo outro mob Fiquei e tweet Ainda restam um agente aliado vivo Nossa, filha Olha a equipe ficou com zero de live Ah, ela nem caiu ainda Tanca mais Tô chorando com a drone Não, o cara veio dronar até a mãe dele, velho Por isso que eu dei esse mal, velho Calma, não vamos se estressar Vamos jogar, fazer a nossa play Nossa, olha Meu Deus, é muito tryhard, velho Ah, não, velho Se cozinha até ficar de boa Nossa, montanhão ali, hein? Você não pode ser stunado, filho Você não pode ser stunado, filho Opa, o teitão, hein? O cara tá bugando ali já Precisamos encontrar a bomba O seu drone achou uma bomba. Essa valquíria vai estar com a câmera aqui, mano. O drone localizou uma bomba. Echo. Echo, Jäger, Smoke. Echo, Jäger, Smoke. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. Acertei, vai ter uma Varkery. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vardela e desative-a. Ah, vocês estão do outro lado. Tá zoeiro, hein, filho. O Bennett colocou a Arameka aqui. Não dá pra não tomar um spawn kill aqui, meu irmão. Porque os caras não estão muito bons hoje. E aí, se você for pincelar. E aí, se você for pincelar. É isso aí. O que? O que? O que? Ai, janela velho, tava na cruz, porra bicho, vai mais pra direita, aí, 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 fica aí. Ó, o Bennett tá passando ali, correndo. Você deve recuperar o desativador. NU. Nossa, que isso rapaz. Meu Deus, o cara tá muito tryhard, velho. Ixi, o eco tá com nada. É full SL, velho, é full SL. É, tá foda. Eu acredito, tem pula aí no objetivo, o cara vai atrás, a bananinha já se fodeu. Ah, tem Claymore, tá de boa aí. Estou na sua cobertura, fique perto. Se fodeu, tá deitado? Tá. Tem alguém lá embaixo, não tem? Ou não? É, tava lá embaixo, cara. Ó, vixi, eu devo arruxar. Vai filho, vai filho, pega eles. Foda-lhe o uco, foda-lhe o uco. Boa, uca. Ai, corre. Tem alguém aqui no corredor. Os dois tão por cá. Tem um na ligação e um no. Acredita, hein. Os dois na ligação. Nossa, que verdade. 26 segundos, hein. Cuidado aí. Carregando. Desativador, pega os ativador aí. O desativador foi recuperado. Strike, strike. Ah, não. 10 segundos restantes. Ah, o Ek. Nossa, na moral o Ek. É filho, guardou. Meu Deus, o Ek tancou. A mãe dele também junto. Não é possível. O cara é um gordo, imundo. Lançar o Bennett, miradinho. Caramba, acumulou as balas na gordura. Não é possível. O cara é foda. Ah, vou me plugar, pelo amor de Deus. Só clica aí. Ele trouxe até as minhas janelas, não precisa entender. Rapaz, você não viu a cozinha, então. É, então. A cozinha é uma felicidade. O Baraninha tá calado, né? Tá dando reira. A gente pode me fazer um ... Oh, vamos embora daqui. Vamos lá. Não por onde me desm condition. Essa é a hora que o Bananinha... Parece que vocês... Ainda você colocar aqui, velho. Melhor, mano. Olha aqui, ó. Para que a gente se ensinar, rapaz. Cara bolado aí. Acho que eles vão vir de Thatcher agora. Ou vão querer estourar por baixo, né? Quem confia pro Jotar Mais aqui na passagem? Eu acredito, vai. Eu acredito. Vai na minha guarde. Fala aqui, Outer Mais. Coisa linda. Outer Mais? Acho que foi. Sai daí, sai daí, sai daí. Ou não, não sei. Eu tô ia querer vir aqui ainda. Acho que vai ter mais, mano. Eles não destruíram nem a câmera do outro telhado lá. Ah, eu vou lá pra mim, mano. Opa, espotei, espotei. Estão em cima, mano. Estão em cima. Ó, eles estão em cima de nós, véi. Pô, bananinha, marca lá a bananinha. Esses caras tão vanando debaixo, véi. É muito horrível. Muito a sério. É. Nossa. Muito forte, hein. Coisa linda. Ô, filha. Ai, filha da puta. Tainá na escada de embaixo. Tá com 20 de life, Ash. Tainá de Maquette. 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 Tainá na escada de embaixo, bananinha. Barra na... não. Barra na, não. Barra na. Barra na. Barra na. Barra na. Boa, Xanel. Deu, Luvinho. Tem dois caras, mano. Não tem como morrer pra dois caras. É agora, é agora, é agora. Vinte segundos. Bicho, vai puxar pra cacete. Vai puxar, vai puxar. Ai filho, nossa, tomou na boca. Tá quebrou no arame. Pega, pega. Nossa, meu deus, é hipfire esse jogo. Não, só do Jäger que eu aí mesmo. Olha, olha isso ali. A mira vai pro outro lado, vai falar um círculo, tá ligado? O hipfire do Jäger é um cocôzinho. É ridículo. Do bench é bom, né? O bench é um de glicinha. Eles defenderam lá, defenderam né? É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Quem que é trai harda de ribana? Vou trai harda de Fusei, velho. Não, mentira, não vou trai harda de Fusei. Quem que é desse que ele é o Sapomaru Ted? Tá entendendo? Tem uma coisa aí. Olha que eu desço o zoeiro todo. Ah, vou de Capitones, né? Bananão, 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 bananão. Bananinha, amigo. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Ah, já sabe, né? Tem que liberar lá em cima, tá ligado? Ah, vamo lá comigo lá em cima, vocês todos. Rapaz! Pra não sobrar nenhum, mano. Ó, o smoke tá em cima, hein? Subiu lá no servidor. Benet pulou. O smoke continua aqui em cima. Ah, ele não tá reforçando ali. Ah, ele tá reforçando ali, velho. Cara doente. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Fui avistado? Como assim? Câmera do jogo, certeza. A janela tá foda. Ah, olha aqui, ó. Tá. Tem gente aí. Deve ter aqui em cima, né? Tem, o smoke ele tava reforçando. Não sei se... Só tem um drone lá, deixa eu ver aqui. Ah, vou dronar aqui não. Dronar o servidor. Tá. Tá aqui, ó, na escada. Na escada, marquei, tá. Do treino drone. Tá marcando. Só tem ele? Eu acho que só, mano, que eu vi... Ó a bananinha, como ele vai. É pra morte. Porra, bananão. Não fode, bananão. Dei dano, dei dano, dei dano. Ah, tem mais um, mano. Peraí, tio. Caralho, aí fodeu. Ah, meu Deus do céu. O bicho tá foda, hein. Ah, bicho fora, pô. Não aparece, mano. O ativador está seguro agora. Não aparece com os cara rush, velho. Esses 3 segundos mata. Morreu. Não dá, não dá, não. Mano, o Neymar tem 163 horas nas últimas duas semanas do CS. Cara, sai de joga, filho. Velho pro Ribbon 6. Eu acho que ele tinha um Nerf of Fusion no ponto que ele não quis colocar... Os LEDs não conseguisse quebrar a parede do... Nossa, aqui, mano. Poxa, eu escolhi cozinha, caralho. Eu também. Ah, mas que merda é essa? Ah, quebra aqui, bombinha. Dê pra mim uma banana. Câmera ativada e operação. Ô, o Klinga, quebra aqui. O cara perdeu. O cara perdeu o bananinha. Parabéns armado, pronto. Só mais 10 segundos. Ativada e apostas. Pô, tem que reforçar os negócios aí, irmão. O cara não tá reforçado, mano. Tô sem reforço. Bugou o jogo. Moral. Brotou um rosto. Desbugou. Nossa, que susto! O bananinha me deu um monte de susto, velho. O bananinha é feroio. Acho que eu tava na morada. Dispositivo ativado. O bananinha... O bananinha cagou no pau, velho. O bananinha tá bolada. E jokes, jokes. Olha esse smoking, rapaz. O bicho solto. Cadê as cameras? Ah, que bom que... Nossa, o que esse cara tá fazendo, mano? Ah, não. O que vocês estão fazendo? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Ó, quer ver eu tomar na boca aqui também? Entendeu que eu vim da escala lá em cima. Tá ligado? Lá em cima, vem lá em cima. Lá em cima. Lá em cima. Paparinho, paparinho. Ah, não tô distribuindo nada. Tem o Sloane aí também, né, guys? Eu tava lá em cima. Novo. Ah, não tô ligado aí. Sabe aí o bananinha. Sabe aí bananinha, sabe aí bananinha. Quem isco é droga aqui? Pega aí Ribana? Boa Vou botar piso aqui não Boa bananinha Ô me vara que me derruba aqui ô Glute Caralho Berg Ih banana, você vai tomar no tórax aí Cada? Onde está? Mano, está aí no corredor 3 de vida Vara aqui ô clube, rápido Vara aqui, vara aqui mesmo Vem, corre Vem, corre Vira luxo Restam 15 segundos Os inimigos achando Faltam 10 segundos Restam Ah o cara é Faltou Nada disso Nada disso Nossa Vou puxar aqui irmão? Eu prefiro me matar do que ganhar porra do game Vé, não é ganhar do game Não sei Ah Mais uma defesa Vem Eu quero ver se Não Não perder não irmão Não quero dormir com o meu diamante Vem Vender meu PC Não dá Vender meu PC O Yeager vai derrubar Ele vende o que ele quiser O jogo é dele Caralho Caralho Calma velho Qual a sua placa de vídeo aí ô vendedor de PC Mantenha a área e as bombas protegidas Vem ô vendedor de PC qual a sua placa de vídeo Fiquei Quero saber Ah cara Comprar uma placa de vídeo né Quero que eu comprasse uma placa de vídeo Vai vir uma Hahahaha É a GeForce 9400 Ah eu comprei meu Meu Cycloose eu comprei de um cara lá que tinha 2 meses de uso Pô O meu defaader eu comprei de um O malu que usou Que abriu da caixa e já tinha Mais 3 defaader Ah eu peguei um hoje Que ele é Elite Tá Não Elite não, peguei o Defender Chroma lá Própera né cara Própera tem que ter um Um Mouse 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 Olha os cara Já ta chegando o que, para? Osa mano, eu to sem choque, calma Dispositivo ok Só que não espectro mais na Saia em dó Ah eu acho que Ta repetindo um erro em Ah confia Vá lá, ó. Só que só vai, filho. Nossa, minera. Que coisa linda. Embaixo, embaixo, embaixo. Corre, bananinha. Marcando bananinha, marcando bananinha. Tá marcando bananinha, tá marcando bananinha. Ah, ele para pra ver. Ah, aí, fudeu. Watermite tá aqui. Se pá eu matei o Watermite, mano. Não sei se vai ter mais. Se ele tá com o Tether aqui... Ah, tem Ribana. Dispositivo posicionado. Mas Ribana tá lá embaixo. Ah, então, né? Deve não segurar mais. Alvos localizados. Caramba, quem jogou essa... O bananinha... Quem foi que jogou a câmera, velho? O bananinha jogou as câmeras no mesmo lugar. É um mito, hein? Mas é linda. Caramba, três negos no mesmo lugar. Aí, bananinha, tá roubando o meu spot? Eu... Dispositivo em posição. Ah, se fudeu, trouxa. Ai, agora eu me fudi. Consegui pegar uma... Só uma... Uma carga dela, da Ribana. Nossa. Nossa, filho. Ah, tava aberto. Tá aberto já? Tá. Tá. Ele é Ashe. Já vamos plantar, né? Vai não, vai não. Não tem como eles plantar ali. Eu só abriu um. Mas abriu embaixo? Tira! Olha só pra plantar a tua coisa ali, velho. Acho que tá em cima do telhado, ó. Tá não? Tu marca, tu marca. Tá no outro prédio. Ou tá no outro prédio. Vou fazer um rapel. Apenas. Cadê o ousado? Bananão, 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 bananão. Guardou. 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 Olha onde o cara tá, olha lá. meu deus, esses moleques tão tão rindo as perninhas, as perninhas as perninhas tava normal ah, tava estranha, tava meio pra trás é, cê não tem certeza das coisas cê não tem tipo, noção os negócio tá virada, ela fica meio que balançando a morte, cê não tem noção se é pra frente ou pra trás o cara não tem nem osso, lá é só anda flutuando Upsoft inserindo novos conceitos na aula do meu irmão eu vi um meme que era tipo assim, ó o professor ia falando de física assim, ó quem não quer assistir aula de física pode ir embora ai tem uns moleque, os saíram correndo da escola e tem um louco Upsoft da época dos hot dogs, mano cê é louco o cara zoou, hein faz aquela tática, hein não deixa eu morrer protege o termite o seu drone achou uma bomba eles vão abrir aqui a janela abre a janela e veja eu sou sol eu sou céu e mar eu sou bola gigante guarda a localização da bomba e desative tem um noizer aqui é do bananão 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 você 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 entrou na minha vida não consigo eu vou fazer o plant rápido aqui, ó ele vai ter mais, tá? vai jogar o thatcher, tá ligado? daí eu vou entrar com o escudão aqui like a bananão cala a boca só o escudão só pera, deixa eu ver se não tem rush aqui pera que eu vou procuraram com a janela ali, mano tá você ataca aí pra outro irmão aí, tá? matando o peito, ó vou tentar plantar, mano ou não? ah não, eu não tô com defuse tem que tá com defuse planta aí, já planta aí, planta aí pra que eu me montei tô olhando aqui, ó olha aí, olha aí, olha aí oi, da onde? oi, 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 oi me parou, que... não, filho, não vou fazer isso Posso adicionar você no meu coração? Posso adicionar você no meu coração? Posso adicionar você no meu coração? Que delícia! Ponte! Essa aqui é com o meu amigo, essa é a minha principal que eu mandei, valeu! Falou! Falou, moleque abraço! Valeu rapaziada, até mais! Cara, se eu não virar diamante vou processar vocês Mano, falta... Mano, não morona! Diamante, filhos! 17 pontos pra platina Eu vou pegar mais um F***** DIAMOND